Bom dia meu povo, gratidão por mais um dia, gratidão por mais um sol Bom dia vizinha, bom dia guide, bom dia paçoca O Mili já tá ali na lida Bom dia Mili, só alegoria, show de bola Como vocês sabem eu vivendo um dia de cada vez, tá fazendo uma casa no container E eu, ó a Kombi ficou acelerada, ele vai limpar esse TBI hoje e eu tô indo pra lá Vamos embora para o metal, show de bola, tamo junto, só alegoria Pra quem não tá entendendo nada, essa é a Kombi Sidoca E ela já tá quase um mês aqui, que a gente, aqui em São Francisco do Sul Que a gente tá arrumando o motor, arrumou, ficou bom E agora nós vamos mexer na suspensão, já demos um rolê aí Vamos mexer na suspensão, beleza? A gente, pra gente poder partir aí, vamos sentir do Pomerô, de Camboriú Visitar um pouco de coisas aí em Santa Catarina, show? Pra quem é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final Se gostar, deixa eu limpar aqui Se inscreve, compartilha, deixa o seu like e deixa os seus comentários aí, beleza? Aqui por cima eu faço uns cards, que são nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364 A aventura total lá no Paraná e no Pará, beleza? Tamo junto, partiu, vamos lá pro metal Show de bola, partiu, o guide vai ficar aqui Com o Paçoca Tchau, tchau Só alegoria, vamos nessa Vamos arrumar essa combinha, deixar zero Que a gente tá doido pra rodar É bom demais estar na estrada, meu povo Mas é melhor ainda estar na estrada tranquilo Sem problemas na combinha Ah, gratidão Vamos nessa Só alegoria Show de bola Já estamos aqui Combinha já no elevador Já vai vir a parte de trás aqui do motor Já vai começar mexendo a suspensão Já chegou ali as Mangas de eixo Eu falei Outro nome desses dias aí, mas não é Manga de eixo Que a gente vai trocar Show de bola Aqui no Metal Bom dia, Metal Bom dia Só alegoria Só alegoria Vamos lutar nessa combinha hoje Como é que tal Já tá no pente Aqui ó Ele colocou a medida Tá vendo De como ela tava Ele fez nas quatro rodas Pra daí É... Ele saber na hora Depois que tiver ela pronta Saber o quanto que ela levantou Depois da suspensão pronta Entendeu? E aí vai ter mais ou menos Essa medida aí E aí a gente vai lavar ela também Que ele faz Ele lava aqui também Já faz o serviço completo Só alegoria Cá estamos Primeira parte já desmontada aqui Aqui tá A... Ponteira nova, né? O embuchamento novo Vai ser colocado Beleza? Esse aqui Que ele vai desmontar agora Vai trocar Tem um enrolamento ruim aqui Tá As... Pastilhas estão meia vida E aí assim Como eu vou pegar várias serras E tudo mais Aí eu acho que eu já vou É... Ver se ele tem aqui Senão ele busca ali Rapidão E a gente... Trocar essas pastilhas já, né? Vai pegar a serra e tudo E é isso aí E a parte de trás Vai ser só a cambagem Porque aqui dentro vai dois Duas buchas, né? De borracha aqui dentro E a gente já trocou Um tempo atrás Então ele já falou Ó, se foi trocado Há pouquinho tempo Que era quando a gente Tava com o Mille Lá no Pará Menos de 5 mil quilômetros Ele só vai fazer a cambagem mesmo Que aí é mais rápido Beleza? E fácil de se fazer E aí é assim, ó Como eu mostro sempre Pra vocês aqui, ó Serviço automotivo Metal 419-9869-3760 Você liga aí Agenda a sua visita aí Na oficina do Metal É... Direção de Monza Que ele põe Que ele instala aqui Motor Todo serviço de Kombi Basicamente ele mexe só com Kombi Beleza? Aí ó, Kombinha, Kombinha Tem mais uma lá, ó Que já foi entregue Que era a que tava na fila Antes de... Antes de eu fazer Que é aquela ali Fez câmbio Fez suspensão Fez tudo Fechou? Então, se você tiver Com a sua Kombinha Metal manja mexer bem E ficou bom o trabalho Por isso que eu indico pra vocês O trabalho ficou legal Aí Manga de eixo no chão A nova tá ali pra entrar Já tudo desmontado A outra do outro lado Também Só alegoria Show de bola Mais rápido do que eu pensei Agora Vamos também dar uma regulada No freio traseiro Que é pra o freio de mão Funcionar um pouquinho melhor Mas é lona, né? Só alegoria Aí tudo solto As molas de boa Não quebrou mola nenhuma Graças a Deus Porém o metal falou Que tá muito baixa essa Kombi Muita... Ela já deve ter Umas molas envergadas E aí ele deu a ideia Da gente colocar o molão Vai ficar um pouquinho Mais caro pra nós Mas é melhor Colocar esse molão aí Porque o molão Vai levantar A frente da Kombi E como ele tem Os molões aqui já Vamos pôr esse bicho aí Só alegoria Vai dar uma levantada nela, né? E já tá tudo desmontado Porque pra colocar o molão Você vem Vai fazer o trampo Tipo dá mil e oitocentos reais Pra você fazer As quatro rodas Colocar os molão Aqui como já tá tudo desmontado Não vai sair por quinhentos pau Então Sai mais barato, né? Já tá aqui Vamos nessa, né? Só alegoria Primeira Já foi O metal foi ver Ali só tem um batente Aí nós estamos saindo Vamos dar um rolezinho Nessa Kombi do metal Essa Kombi 2.1 Olha o ronquinho dela Grabo, hein? Show de bola, meu povo Quase terminando Tivemos que dar uma saída Pra buscar a bucha daqui Que é essa aqui Que trincou, ó Tá vendo, ó? Essa aqui trincou Essa também trincou Pelo fato do peso Que tá a Kombi E aí é por isso Que vai ser colocado Os molão, entendeu? Que é pra ela Dar uma levantada Pra não forçar isso aqui Ó, desse lado Também tá montado Ele tinha aqui Mas ainda tinha uma só Aí teve que buscar Outra bucha A gente foi lá buscar Já buscamos um Marmitex também Só alegoria Daqui a pouco Nós temos uma suspensão nova Aí Os molão Que vão ser colocados Que são esses aqui A gente tá desmontando ali Pra colocar eles São seminovos Não tem nem um mês de uso Show? Show? Vamos de Molão Levantar a cabinha Soledoria Amora Tamanho do cavalo Tá aí Molão desse lado No lugar Agora vamos pro outro lado Show de bola Bucha no lugar já Ó Novinho agora No lugar daquela outra veia Que tinha Que tava rasgada Show de bola Trampo fluindo de boa Roda já no local E só alegoria E aí meu povo Praticamente finalizado Vamos ligar o freio ali Ligar os Estabilizador ali E já era Aqui já foi trocado O rolamento Esse era o nosso Ele tá cheio de coisinha aqui Cheio de Fagulha De ferro E tudo Ele tava começando A derrubar já O barulho era bem pouquinho Mas cara Já aproveitamos e trocamos Porque ele tava começando A ficar ruim Só alegoria Do outro lado também Aqui ó Molão no lugar Tudo aqui no lugar Só ligar os terminais E E boa Parte da frente Tecnicamente quase pronto Não é metal? Só fazer uma limpeza ali Que a gente contamina muito o disco Quando vai mexer Muita graxa Colocar o carro do velocímetro A pastilha e pinça Barra estabilizadora Fazer o alinhamento de novo Pronto Já Elvis Parte da frente pronta Aqui tava o que? 67? 67,5 Vamos ver com quanto ficou Quanto ficou de altura agora? 74 74 de altura Subiu 6,5 6,5 6,5 Ela subiu Vai dar uma boa aliviada No Na mão ali No volantão Porque esse aqui é Direção normal Não é a de Monza Show de bola Pronto A parte da frente Vai dar um baita livre No suspensão original O batente vai aguentar mais O amortecedor vai aguentar mais Sem contar o conforto Que aumenta muito Show de bola Show Deu uma endireitada no facão Desse lado Do outro lado ainda vai também ou não, Metal? Vai também Vai também Aí já Aqui já foi colocado A roelinha no facão Acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês E agora ele vai começar já um alinhamento Né, Amor? É, Amor? É, Amor? Aí já começou o alinhamento Ele tem essas ferramentas aqui de alinhamento Que seu cara, Amor Aham 07, 06 Então isso aqui Tá bom 08, 07 Tá bom Se eu deixar ela 0 aqui 0 aqui E 0 aqui A traseira fica muito instável Então tem que deixar um meio grau Um grau deitado E aqui na frente tem que ficar negativo Pelo menos Pelo menos meio grau tem que ficar Aí você pergunta como que ele sabe Ali tem um aplicativo com o nível Aqui, ó Aí, ó Sacou? Cambagem, check Top A dianteira já colocou ali também A calota Mas a dianteira ainda vai colocar a barra estabilizadora E fazer alinhamento Aqui, já Elvis Ficou no pente Aí, meu povo Alinhamento Feito Dos dois lados Lá só falta pôr a calota Traseira feita também Suspensão, check Só falta colocar a barra estabilizadora Feito Agora ele vai dar Uma olhada aqui no Naquele negócio que ela ficou Acelerada lá Atuador de marcha lenta Atuador de marcha lenta Exato Ó a piseira Vai ficar lindo E boa de andar A metal deixou um pouquinho aberto pra fora Porque pra dar um controle melhor de volante Já que ela tem folga, né? Folga não Ela tem uns feriados, né? Já conferiu as válvulas Não tem válvula presa Não tem Nada ali na tampa de válvula Tá zero bala Ele tá jogando os descarbonizantes E agora que ela tá bem fria Ela não acelera tanto Ele tá jogando ali Tá descarbonizando ali Pra depois tirar a válvula Sensor de marcha lenta Sei lá, ó Ela vai começar a acelerar agora Depois que esquenta um pouquinho Aí tirar o sensor de marcha lenta Pra ele Ah, vai ver o ponto também Vou lembrar ele ali agora Aí, meu povo Tirou o atuador Passou O WD-40 ali, ó Deu um desengripante e tal Só que na hora de colocar aqui Que ele percebeu, ó Acho que não vai dar pra vocês verem, não Aqui, ó Olha o fio O fio do plug O plug tá quebrado Entendeu? Aí, mesmo que limpar Você não ia descobrir nunca O fiozinho Na hora de puxar o plugzinho Ele soltou ali Então ele já tava cortado Só encaixadinho ali Talvez vibrou demais lá Naquela serrinha lá de terra Talvez ela vibrou demais Pode ter soltado Ou alguma coisa assim nesse sentido Descoberto Vamos ver se é isso mesmo É isso Já fomos lá na autopeça Conector novo Já era Voltamos à prancheta de serviço Era só o conector Um bichinho desses Né, Metal? Só, né? E eu já queria comprar outro atuador Que eu falei Ah, esse com defeito E tal, pá, ó Redondinho de novo Pronto pra mais 10 mil quilômetros É Show de bola, meu povo Chegou a pesar a direção Nossa senhora Parece que firmou de um jeito E agora eu vou fazer um Ele deu uma atrasadinha lá No ponto Ela ficou muito atrasada Ele pôs pra frente E aí a gente vai lá ver se Eu vou fazer um teste aqui, ó Dar um rolê até perto do centro ali Ixi Caminhão parado Ah, não É blitz Nossa, vai ter trânsito, hein? Bom, vou acelerar um pouco Não tem problema, não Pra gente ver se O grilli O trilili, né? O grilo Vai parar Vamos nessa com nós aqui, meu povo Ah O sensor lá era Oh É, ela ficou Olha Ficou igual quando eu fiz da outra vez Tem que ficar ligeiro, hein? Tá sensível, igual ele falou E lá era A válvula A válvula O atuador de marcha lenta Ó, já vi diferença, hein? Já vi diferença No ponto O atuador de marcha lenta Consertou O O plugue dele Ficou bom Agora vamos rodar um pouquinho Pra ver Como que ela tá aqui Chá de bola Teste feito Só alegoria Agora Vamos dar um talento Ah, faltou nós fazer um negócio aqui, ó Ei, metal Lembrei de uma coisa, né? Medir, né? Não tinha medido ainda Acho que aqui na posição Acho que é 60 Que tá ali Eu não tô enxergando direito Quanto que ela tinha aqui, metal? Ah, aqui não era altura, né? É, 56 Tava com 3,4 graus deitado É, 60 Então subi Acertada a roda Então subiu É, subiu 4 ainda lá Aí, deixa eu ver aqui 74 E tava 70 É isso, metal? Acho que era 56 Tava Não, 56 lá atrás Aqui Eu não tô Ah, 67 Tava 67 Subiu 3 2,5 Desse lado Ah, subiu mais aqui Ó, 74 Então subiu 6,5 Na verdade É 6,5 É, ó 74 Subiu 6,5 Show de bola E aqui Só de fazer A cambagem Já subiu 4 Top, hein? Ha! Agora vamos dar um talento Na Cidoca O metal vai dar uma lavada Nela Deixar zero bala Show de bola Agora é só rodar O metal falou 10 mil Mas não é não É 100 mil Ha! Mano, esses produtos Que eles passam aqui, cara Você mete sulofan E aquela bagulha azul ali Mano Sai o caldo marrom E hoje eu tô deixando Ele fazer papão Porque a gagem não tá aqui, meu A gagem fica Uh, vai molhar tudo Vai molhar tudo Não quero nem ver Que lá dentro Ha! Acho que eu vou dar uma secadinha Antes de chegar lá Onde ela tá Senão ela Dói da bagulha Olha o caldo que desce Olha Escuridão Ah, eu aqui Ficou de noite já Metal lavou o carro E agora partiu Gratidão, meu pai Gratidão Gratidão por a gente ter a possibilidade de arrumar a Cidoca Tamo junto Tamo junto, meu povo Tamo junto Tamo junto Vamos lá agora Ver a cara da Gaia Depois que lavou Ha, ha, ha Vamos ver o que que ela diz Ai, ai Chegamos Já tô Ajeitando tudo aqui, ó Escuridão total Tirei as coisas pra fazer um café Cidoquinha tá aqui Coisa linda, né cara? Olha Que amor Que carinho, cara Que carinho com a Cidoquinha A guide não tá por aqui Provavelmente O Mili teve que ir em casa Ou alguma coisa assim Ou foram buscar água Eu não falei com ela pelo celular Então não sei pra onde eles foram Mas deram a saída Mas já ajeitei Pus tudo Agora vou fazer um café E boa E aqui o seguinte Suspensão completa É Deu uma puxada aí pra nós agora Porque Tive que meter um monte de cartão Aquela parte do motor Graças a Deus Todo mundo ajudou Ai Lá deu pra gente Dar uma É Chegar quase ao total lá Agora A parte da suspensão Deu É 3.170 Tá Foram 1.500 As As Pontas de eixo A Ai meu Deus É Embuchamento 1.500 Embuchamento 400 A mão de obra Aí os molão Ficou 750 reais Já com a mola E tudo Tá Os molão Foram 750 reais Aí foi 100 Do rolamento É 180 Do Do alinhamento Traseiro Né O Como é que fala É o facão É o facão lá O alinhamento Do facão Traseiro Mas Aquela Aquele plugzinho Lá 80 pau Aquele plugzinho Da pecinha lá De trás As peças Estão caras Ultimamente Então é isso aí Juntando tudo Com alinhamento Com tudo Com a lavagem Com tudo Tudo 3.170 O embuchamento Total Beleza Da suspensão E essas coisas Que vocês viram Hoje aí no vídeo Show de bola Agora vamos fazer um café Porque a gente Rapou o que tinha No cartão de crédito Jogou lá E boa Põe pra frente Aí vamos pagando Isso aí Só alegoria E Eu tô falando aqui O preço pra vocês Porque Muitos vão me questionar Aí pelo preço E também Pra vocês terem uma noção De quanto é Pra arrumar A suspensão E colocar Molão junto E tudo mais Entendeu E aqui Alinhou Ficou tudo certinho Bonitinho Fez Praticamente Tudo que se faz Na suspensão De uma Kombi Beleza Agora vamos fazer um café Cheio de bola Meu povo Olha quem chegou Só alegoria Já fez a jantinha Já o leite da Mari Ficou aqui Paçoquinha na fita Só alegoria Show de bola Os vizinhos também Já chegaram Vivendo um dia De cada vez Estão lá fechados Que eles estão Se arrumando lá O Mili arrumou Duas baterias novas Pro Pro Havan E ele tá tentando Ligar as baterias lá E é isso aí Só agradecer Agradecer Eu viver um dia De cada vez Gratidão Por eles arrumarem Um mecânico top Cara Eu fiquei tão feliz Hoje de Sabe O cara trabalha ali Não para Não fica muita conversinha Assim De outras pessoas Vindo conversar E ele parar o trampo Nem nada Fez o trampo O trampo que eu achei Que ia ser uns dois dias Num dia ele fez tudo Ainda lavou a Kombi Cara E ficou todo top Sensacional Eu pensei Eu tô em êxtase Eu tô feliz da vida Feliz Feliz mesmo Só alegoria E você amor Só alegoria agora? Só alegoria Graças a Deus A gente resolveu Esses probleminhas Ele ainda brincou lá Que ele falou assim Beleza Agora já dá pra rodar Uns 10 mil Eu falei Mano 100 mil 10 mil pra nós é nada É só alegoria Gratidão Gratidão Sempre É só alegoria É só alegoria É só alegoria É só alegoria